E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Erika, nós somos o sexto termo do curso de mecanização em agricultura de precisão e o nosso grupo se chama Ground AP. O grupo é formado por mim, pela Jéssica e pela Gisele. E hoje nós vamos falar sobre as ferramentas de edição avançadas no Arquigis. Você sabe o que é uma ferramenta de edição avançada no Arquigis? Se você não sabe, eu vou explicar. As ferramentas de edição avançadas do Arquigis Pro, elas são utilizadas para realizar a alteração das feições e essas ferramentas, elas podem ser manuseadas com o objetivo de modificar tamanhos, formas, geometrias, localização das feições, entre muitas outras funções disponíveis. Todas essas funcionalidades são de fácil entendimento, localização dentro do software e manuseio. Com as instruções corretas, é possível que todos as utilizem. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, quer aprender como manusear essas ferramentas, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika, sou do grupo Ground AP e hoje nós vamos falar sobre as ferramentas de edição avançada no Arquigis. Desde já, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Então, vamos lá começar. Eu já estou aqui com o Arquigis aberto e eu vou abrir o nosso primeiro projeto projeto e aguardar carregar. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Então, aqui com o nosso mapa carregado, vou selecionar aqui Bela Vista, Editar, Criar. Vamos selecionar aqui o nosso polígono para desenhar as nossas feições. Vou desenhar aqui duas feições bem básicas, só para a gente poder utilizar as nossas ferramentas de edição. limpar aqui a seleção. E as ferramentas de edição, elas se encontram aqui na aba Editar, aqui em Ferramentas, elas estão dispostas aqui ou aqui no canto direito em Modificar Feições. Nós vamos falar sobre alinhamento e remodelar. Dentro das ferramentas de alinhamento, nós vamos ter a Mover, Rotacionar, Escala, Anotação, Transformar, Alinhar Feições e Mover Para. E dentro de Remodelar, nós vamos ter Editar Vértices, Remodelar, Substituir Geometria, Continuar Feição, Estender ou Aparar, Arredondar, Generalizar e Intersecção de Linhas. Vamos lá começar pela nossa primeira ferramenta, que é a ferramenta Mover. Ela é bem básica, basta selecionar a feição que você quer e mover para o local desejado. Vamos demonstrar aqui, selecionei. Você vai selecionar a sua feição e vai mover ela para onde você quiser. Pode deixar aí no lugar que você desejar. Como eu disse, ela é uma ferramenta bem básica de se utilizar. A próxima aqui é a ferramenta Rotacionar e você pode deixar a sua feição no ângulo que você quiser. Basta você rotacionar ela aqui, se quiser deixar desse jeito, se quiser deixar da forma normal. É uma ferramenta bem básica de se utilizar também. A nossa próxima ferramenta é a escala e ela vai ser utilizada para aumentar ou diminuir a sua feição. Então aqui você pode aumentar, pode diminuir, deixar ela aí na dimensão que você desejar. Como eu estou demonstrando aqui. A próxima ferramenta que nós vamos utilizar é a anotação. A ferramenta Anotação é bem básica também. Ela basicamente vai ser para você inserir um comentário na feição que você quiser. Nossa próxima ferramenta é a Transformar. Você vai selecionar a sua feição e ela vai ser utilizada para você transformar de um local para o outro. Então nós vamos aqui em similaridade e adicionar links. Esses links que vão mover a sua feição. Então você vai adicionando ele ao redor da sua feição, onde você quiser. E aí ó. E selecionar Transformar. Pode ver que de um lugar ele foi transferido para o outro só por meio dos links. Dentro da ferramenta Transformar, você vai ter a similaridade, o roberstite linear e o roberstite vizinho natural. O roberstite linear funciona praticamente do mesmo jeito. Você vai adicionar adicionar os seus links ao redor da feição. Vem aqui em Transformar. E você pode notar que a sua feição vai seguir o sentido dos links que você colocou. A última ferramenta é o roberstite vizinho natural. Você também vai adicionar aí os seus links na ferramenta. Selecionar aí Transformar e novamente você pode perceber que a extremidade da sua feição seguiu os links que você foi colocando. certinho. Então vamos lá para a nossa próxima ferramenta que é a Alinhar Feições. Essa ferramenta você você vai ela vai ser ajustada no caminho que você for selecionando. certinho então a nossa última ferramenta é a mover para do alinhamento é a mover para então vou aqui selecionar ela para utilizar ela é bem simples você vai selecionar a sua feição mudar aqui de UTM para DMS e basta mexer em um número só de 5 eu vou colocar 8 para você perceber que a sua feição vai ser mudada de lugar mover para viu ela estava aqui aí ela se moveu para cá certinho então gente do alinhamento essa era a nossa última ferramenta e agora eu vou passar para a Jéssica continuar explicando para a gente as ferramentas de remodelar dando continuidade vamos falar da função remodelar vamos iniciar com editar vértice essa função você vai ajustar ela conforme o formato da sua feição conforme estou fazendo aqui agora deixando ela maior ou menor agora vamos falar sobre o remodelar ela nada mais é do que você desenhar uma feição dentro da sua própria feição como eu estou mostrando aqui lembrando de fazer os 4 vértices dela quando clica para fora ela já fica remodelada vamos falar do substituir geometria com a função selecionada você vai desenhar nela é quase igual a de cima dando dois cliques ela remodela também vamos selecionar aqui dar um encontro para cima para voltar vamos falar da continuar a feição ela você vai aumentar a sua feição se ela estiver menor conforme estou fazendo aqui pode ver que ela aumenta vamos falar agora do estender ou aparar aqui você tem que desenhar linhas então vamos vir aqui em criar linhas lembrando que tem que ser em sentidos diferentes uma da outra e vamos vir aqui em estender conforme está mostrando aqui ela vai aumentar pronto e isso aí agora vamos falar da função recortar então como vocês podem ver colocando nessa linha ela já vai recortar essa linha de baixo pronto conforme estou mostrando ela foi recortada agora vamos falar da função arredondar nela você tem que clicar em dois vértices da sua feição já vai mostrar então pode ver que ela arredondou muitos lados agora vamos falar dessa função generalizar dentro dela tem essas outras três que é o simplificar suavizar e densificar então vamos iniciar com simplificar vamos vir aqui em selecionar nossa feição vocês podem ver que está aparecendo duas linhas essa outra que era o formato da nossa feição e essa outra linha mais retinha então vamos vir aqui em generalizar vocês podem ver que ela simplificou a nossa feição vamos falar agora da suavizar podem ver que também aparece essa outra linha aqui que eu estou mostrando vamos vir em generalizar ela suavizou a nossa feição vamos falar da densificar a densificar ela aumentou o número de bolinhas da linha vamos estar mostrando aqui também agora por último vamos falar da intersecção de linhas então aqui vamos vir em criar uma linha lembrando que nessa função as linhas tem que se cruzar uma com a outra vem aqui em limpar a seleção aí vem em modificar e vem em perseguição de linhas aí clica nas duas aí vai aparecer essa olhinha no centro das linhas como vocês podem ver que agora uma não está mais ligada com a outra então é isso pessoal esse foi o nosso vídeo lembrando de curtir o vídeo se inscrever no canal e até o próximo tchau 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 tchau